Muitas coisas no mundo são verdadeiros mistérios e muitas coisas estranhas são filmadas todos os dias. E se você acredita no sobrenatural ou tem curiosidade, te convido a assistir esse vídeo. Mas antes não se esqueça de conferir sua inscrição no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e não se esqueça de deixar aquele like massa. Sou Júnior Castor e você é muito bem-vindo ao Castor Curioso. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Gary Freeman. E segundo informações, o vídeo mostra uma criatura estranha em um zoológico da Romênia. E no vídeo este homem vai em direção à entrada do zoológico. E sem que ninguém perceba, ele consegue entrar com uma câmera escondida. E filme essa criatura que veremos a seguir. Essa criatura parece um tipo de aberração deformada. E quando o homem se aproxima da criatura, ela vai em direção às grades, como se fosse atacar ele. Não sei vocês, mas eu achei isso tudo muito real e assustador. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal David Rebordão. E no vídeo uma mulher muito assustada diz que já tem algum tempo que ela está ouvindo barulhos em seu sótão. E esses barulhos não tem deixado ela dormir. E ela, inconformada com a situação, resolveu pedir ajuda. E pegou uma câmera para filmar o que estava em seu sótão. E esse homem, que provavelmente deve ser marido dela, sobe para olhar. E logo quando ele sobe, dá para ouvir alguns barulhos. Ele vasculha o sótão todo e não encontra nada. Porém, assim que ele acaba de descer, a câmera capita uma criatura estranha, que vai em direção à saída do sótão, como se fosse atacar ele. Após isso, a mulher ficou muito mais assustada. E até cogitou em chamar a polícia. Esse vídeo foi enviado ao YouTube pelo canal Leviatã. E o vídeo começa em uma floresta da Polônia. E no vídeo dá para ouvir um som muito estranho e assustador, que vem da floresta. Porém, Leviatã resolveu pegar uma câmera para ir em direção ao barulho, para filmar o que seria isso. E ao chegar lá, ele filmou uma criatura horrível, que parece de filme de terror. E esse ser que ele filmou faz um barulho muito alto. E tem uma aparência muito bizarra. E com certeza não se parece com nada desse mundo. E pelo que parece, essa criatura já está rondando a propriedade há algum tempo. Leviatã, em um certo dia, escutou barulhos vindo de seu celeiro. E resolveu ver o que era. E em sua câmera, ele captou algo muito estranho. Apesar de ser assustador, não deu para ver muito bem se se tratava da mesma criatura. Esse vídeo foi gravado na Tailândia e mostra dois rapazes cantando e tocando o violão, enquanto um outro filma. Porém, o rapaz que estava filmando conseguiu ver através da câmera do celular um ser muito estranho rastejando. E ele até alerta os amigos sobre a criatura. Porém, pelo que parece, só ele estava vendo esse horrível monstro. E em um certo momento, o ser estranho rasteja para trás dos rapazes. E segundo o folclore local, essa criatura seria um ser chamado Tuyu, que é uma espécie de bebê zumbi, que são invocados pelo uso de magia negra para servir ao seu dono. E após invocado, o Tuyu ajuda seu dono em várias tarefas. Como, por exemplo, tirar uma pessoa indesejada de seu caminho. Se esse vídeo é real, não dá para saber. Mas uma coisa me deixou muito incomodado, que foi a qualidade da imagem. Na Índia, algumas pessoas filmaram algo muito estranho. E eu, à primeira vista, pensei que se tratava de uma cobra. Mas após dar mais uma olhada, vi que na verdade se tratava de vários ratos presos. De uma forma muito estranha. E por mais que as pessoas espantassem os bichos, eles não se soltavam. E em um certo momento, um homem espanta eles. E piora ainda mais a situação. Eles se entrelaçam ainda mais. E ficam sem rumo no chão. Girando infinitamente. Galerinha, obrigado por assistir. E se gostar, compartilhe com a galera. E se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. E se inscreva no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto